E agora falando sobre saúde. Amamentar parece ser uma atividade simples, mas na realidade não é. Existe uma metodologia correta na prática, para evitar dores e problemas na mama. Essa técnica é ensinada às gestantes nas unidades de saúde durante o pré-natal. Depois de meses de espera e muita ansiedade, eles finalmente vêm ao mundo. E como todos nós, também precisam se alimentar. Nos primeiros seis meses de vida, um único alimento é suficiente para os bebês. O leite materno. Traz saúde para a criança, porque as células de defesa, que são os anticorpos, eles são transmitidos, eles são repassados para a criança através do leite materno, então da mãe para o filho, prevenindo várias doenças que a gente tem já conhecidas. Mas amamentar não é uma tarefa fácil. Muitas mulheres precisam de ajuda para aprender a lidar com o recém-nascido. Na maternidade Dona Iris, localizada na região sul de Goiânia, estudantes de enfermagem da UFG ensinam às mães de primeira viagem a forma correta de se amamentar. A mãe, ela tem que observar que a boca do bebê, ele tem que estar com o lábio inferior virado para fora e o lábio superior também virado para fora, como se fosse fazendo boquinha de peixe. Esse bebê também, ele tem que estar com a narina livre e a barriga do bebê tem que estar de encontro com a barriga da mãe. Ele não pode estar virado, só a cabecinha virada para o seio materno, mas ele tem que estar o corpo todo alinhado de encontro ao corpo da mãe. Além disso, a mãe tem que observar se o bebê não está pegando só o mamilo dela, porque quando ele pega só o mamilo, corre o risco dessa mãe ter algum trauma mamilar. O bebê tem que pegar o mamilo e a maior parte da areola que ele conseguir pegar. Sandra e a pequena Maria Alice, de um mês e sete dias de vida, já encontraram a sintonia e executam o procedimento com naturalidade. Mas a primeira mamada não foi assim tão harmônica. Você tem um pouco de dificuldade de pegar no peito, ela é criança, ela meio fica inquieta e exige um pouco de paciência, né? Paciência que Sandra está provando ter de sobra. Além de amamentar a filha regularmente, ela doa o excedente do leite que produz para o banco da maternidade. Eu acho importante porque tem muita criança que precisa, né? Às vezes nasce prematuro e assim eu acho um ato muito bonito. Além de você amamentar seu próprio filho, poder ajudar outras mães, outras crianças.